Eu acredito que o meu trabalho foi construído, é claro, que em cima do trabalho que a gente desenvolvia nas escolas, porque sempre foi um trabalho feito com muito amor, independente da política, sempre foi, mas com muito apoio dos professores e dos funcionários, que trabalhavam comigo, que tiveram o contato e que eu tinha também a possibilidade de aprender com eles. E aí houve a campanha, eu participei da campanha para vereador, estava na campanha política para vereador, bastante animado, mas totalmente alienado de como funciona a questão política, porque não é simples, quando o Lucas fala num post que ser prefeito não é para qualquer um, não é nada ofensivo, mas a pessoa precisa ter um grupo político, ela precisa estar preparada, ela precisa estar ciente, certa do que ela quer e de onde ela quer chegar. Isso eu acho que o Lucas fala com muita propriedade sempre. E eu não tinha nada disso. Para te falar a verdade, na época, a única coisa que eu tinha era representatividade. Representatividade. Do teu meio. Do meu meio, representatividade. De alguma forma, levar um pouco da nossa realidade. Porque a educação, ela é muito peculiar. É difícil explicar. Difícil explicar os anexos, vamos dizer assim, as siglas. Hoje mesmo, conversando com os vereadores, um deles falou para mim, nossa, vocês têm muita sigla, é difícil acompanhar. Então, são questões que para nós é tão comum, mas é difícil. Porque precisa pensar como professor para conseguir fazer o entendimento ali. Mas sempre foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. De estar na escola, de estar com as crianças. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito do que eu faço também. Sou muito feliz sendo professor, sendo psicopedagogo. Poder conversar com as crianças, com as famílias, ouvir isso. Então, eu acho que isso, por si, acabou despertando um pouco de atenção. Porque é verdadeiro, né? E até hoje continua sendo verdadeiro. Eu tenho algumas informações, alguns conhecimentos que eu não tinha. Sim. Principalmente na época da campanha, que a gente entra totalmente, muito alheio mesmo, alienado, né? Quando você não conhece. E que hoje eu sei como as coisas funcionam e qual é a minha responsabilidade. Eu vou ter que falar não, às vezes, isso faz parte do meu cargo. Muitas vezes eu vou falar sim, faz parte do meu cargo. Do seu também, do prefeito principalmente, né? Mas nós fazemos com muito amor. Eu acho que isso as pessoas percebem. Elas sabem que não é unicamente, meramente por dinheiro. É verdade. Porque todo mundo precisa, né? Mas não é. É porque realmente gosta do que faz, né? É, é, é.